É hora de jantar e estamos convidados. O repasto, para os afortunados convivas, é na Casa do Leão, Castelo de São Jorge, e tem um dress code. Tudo terá corrido pelo melhor e os diversos telegramas, cartas e mensagens enviadas ao Sr. Dall transmitem a satisfação com o resultado alcançado. Destacam até ter sido tudo feito dentro do prazo. Algo tipicamente português. O Sr. Dall saiu da Timex em 1973 mudando-se para o Porto e assumiu uma posição na empresa Oliva em São João da Madeira. A família mantém uma relação próxima com o nosso país. Não posso terminar este dia tão especial sem renovar os agradecimentos a quem me ajuda a chegar a esta informação, aos familiares do Sr. Dall, e um beijinho muito especial e de melhoras a quem me ajudou a chegar a eles e a tantas outras pessoas. E sobre isso haverá muitas novidades no próximo ano. Posso dizer-vos que nunca nos meus sonhos coacionador imaginei chegar a este tipo de informação que agora partilhamos com a comunidade e que futuramente abrangerá muito mais. A seguir ao Sr. Dall seguiu-se o Sr. Bicastaf e o Sr. António Gomes, infelizmente falecido este ano, e que foi quem liderou a Timex durante a famosa era da computação que tanto nos diz. Isto é tudo uma grande responsabilidade. Mas pronto, eu também não sou de recusar desafios. Por isso, siga Marinha. Amigos, vamos entrar numa nova fase deste projeto, com uma aposta muito forte na produção de conteúdos novos, em parceria com muitos outros players da comunidade. Peço por isso que sigam o nosso canal do YouTube e as demais redes sociais que estamos a começar a ativar agora, além do Facebook. 2021 vai ser um ano de muitas surpresas para o nosso projeto. Contamos com todos. Vamos fazer do Museu Load a maior homenagem alguma vez feita ao ZX Spectrum e a tudo o que o rodeou. Conto convosco. Obrigado. E bom Natal.